Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui, mano, estamos hoje voltando aqui a um site muito, um pouco antigo aí do canal, né cara? Pra quem muitas pessoas gostavam desse site, algumas odiavam, outras gostavam muito, alguns pediam pra voltar com o sistema de brindes aí E manos, agora no canal voltaremos a ter, além do site principal que a gente tem, teremos também Insane.gg E além disso teremos mais um outro site aí futuramente, cara, serão três sites que a gente vai trabalhar, os três com sistema de brindes, gift cards E aqui no Insane.gg vamos ter um sistema diferente, ainda bem melhor, cara Eu vou fazer um tipo de cashback, entre aspas, tá? Basicamente, além do brinde, você receber uma skinzinha aí, alguma coisa do tipo aqui no Insane, que a gente tá definindo exatamente o que vai ser Você vai ter um cashback aí, entre aspas, tá? De 20% quando você tiver prejuízo, beleza? Ah, como assim? Basicamente o seguinte, cara, você já recebe o brinde normalmente aí quando você profita Eu vou definir qual que vai ser os brindes do Insane, vai ser gift card, vai ter bastante coisa, certo? Porém aqui vamos dizer que você depositou 10 dólares ali e perdeu ali 6, tá ligado? Ou seja, você recebe, além do brinde, 1 em 20, eu vou te devolver aí, ou via gift card, ou via pix, ou via bitcoin, criptomoeda aí, beleza? Bitcoin não porque a taxa é alta, mas alguma criptomoeda e TRX da vida aí eu vou deixar já o saldo Cara, eles estão com um sistema bem massa de parceria pra gente, que a gente consegue agora ter o controle total de quem tá depositando e quem não tá Como pessoal, quem lembra aí antigamente, o grande problema de entregar brinde aqui no Insane é que a gente não conseguia saber quem depositou e quem não depositou Quanta pessoa tinha depositado, o que fez a gente ter que parar de trabalhar com o site com o sistema de brindes que tava insustentável, tinha muito fake Agora a gente consegue saber exatamente e consegue dar o brinde pra vocês 100% aí, garantido aí, sem tomar nenhum tipo de fake, beleza? Então, manos, basicamente é isso, o formulário tá aí na descrição Temos dois códigos aí, pra quem for depositar pela primeira vez aí, é o código AMIGO com 100% de bônus no primeiro depósito E o código PANDAM30 pra próximos depósitos, hoje é 30% aí, cara, existe muitos meios de depósito aqui Eu vou estar colocando aí, fazendo um vídeo social de praticamente todos aí, igual sempre E cara, vai ter gift card lá na lojinha da Twitch que a gente vai voltar a fazer, que igual eu comentei com vocês, vai ter tudo automático lá Os brindes vão ser por lá também, tá? Vai meio que misturar, então a gente vai ter um estoque bem grande de brinde lá, automático de gift card Desde gift card pros dois sites, gift card pra iFood, Valorant, LOL, vai ter tudo tipo de gift card lá A gente vai colocar lá, Pix, beleza? Tudo que você já resgata lá e recebe no mesmo dia os gift cards na mesma hora, beleza? E vai ter skin também, que vai ter um pouquinho mais de demora de entrega aí, até uma semana, porém, vai ter lá também, beleza? Fora os formulários padrões, tá? Vai ter o formulário aqui, você preenche, tudo certinho Estou definindo qual vai ser os brindes ainda, pessoal, mas vai ser bem legal os brindes aqui, beleza? Pra quem gosta de crash, sistema de mina, tá tendo um sistema de battle pass aqui, muito interessante, cara Tem crash, tem roleta, tem sistema de lava, que eu acho mais interessante daqui Tem upgrade, tem as mina, tem jackpot, cara Isso daqui é muito bom, cara, jackpot é muito bom Então tamo de volta com o Insane aí, pessoal Vou deixar o link aí na descrição, quem puder entrar pelo link pra dar aquela ajuda Deixa eu até mutar que tá alto pra caralho, eu agradeço muito E, mano, é aquilo, depositou em Insane, sei que tem muita gente já deposita Já faz o formulário aí pra ganhar o brindezão, beleza? Por enquanto vai ser brinde, pode ser que eu troque só pra sorteio depois Mas vou tentar o brinde, já tem 5 pessoas que fizeram, que já tinham divulgado no Discord Uns dias atrás essa parte do Insane, né? E, guys, tá aí, cara Fez lá, fez, usou o código, já entra em contato comigo no Discord Ou WhatsApp, se você tiver, mas Discord eu recomendo, eu respondo mais rápido Que pra gente tá vendo seu brinde já, tá vendo ali seu... Não é cashback, mas seria seu retorno ali que você vai ter, beleza? Por ter usado o código Bora lá então, manos Cara, temos aqui... Cara, hoje eu vou de lava, cara Vou de lava? Não sei, velho Deixa eu pensar que eu jogo, cara Cara, tem o Mines, velho Eu gosto do Mines Cara, vamos comprar o PES aqui O Battle Pass Eu posso comprar por 5 dólares 1 e 32 dólares 10 levels 65, eu vou comprar o 20 levels Comprei E a cada level eu pago 3 Ah, e o Battle Pass, olha O que eu ganho? Eu ganho uma caixa Free Tem o Free Eu ganho uma caixa premium Duas... Três caixas premiums Tem mais aqui Cara, tem muita coisa, velho Tem muita coisa mesmo aqui Mano, eu vou deixar pra gravar um vídeo específico pra isso daqui, tá? Mas é bem interessante esse Battle Pass aqui, cara E tem o Free, ó Isso daqui é interessante pra caramba, tá? Vamos fazer o seguinte, então Vamos aqui pro... Tem o Crash Mais Que as chances são aumentadas Isso é muito difícil de dar um Crash de 1.0 Só que tem o Minus Que eu acho que é um dos meus jogos preferidos aqui, cara E aqui no Insane Atualmente a gente pode apostar o saldo Ou a gente pode apostar a skin Você vem aqui em Shop Escolhe uma skin Compre a skin Ela vem pro seu inventário Você pode sacar se quiser Ou apostar o bônus Ele duplica a skin Então se eu ganhar Eu ganho o dobro Isso daqui é bem interessante mesmo Vamos apostar aqui Vou dar Play 50 dólares Três minas Ganhei 53 Já tô com 61 Tô com 70 Já podia tirar Não arriscar mais Tô com 81 No 100 eu tiro É arriscado Já era pra tirar Se eu perder agora Foi 115 Tirei Dobrei Easy Do Easy Aqui, velho Vamos pegar mais algumas skins aqui De 25 dólares Pegamos aqui Mais umas skins de 25 dólares Sobrou ali 22 dólares Quatro bônus ali Cara, vamos apostar aqui Play Vamos 5 minas Bem mais difícil Só que o ganho é maior 58 74 95 E 122 Dobramos de novo Beleza Vou voltar Mano, vamos com 10 minas agora Cara Eu acho que praticamente Dois cliques e dobra Aí Perdemos Tá Aí também Cara É difícil 10 minas é 78 134 134 Cara 10 minas é muito bom Cara Só que ó É loucura É loucura Vamos com 3 minas de novo aqui 1 aqui 1 aqui 1 aqui 1 aqui 1 aqui 1 aqui Bem mais safe 111 Beleza Cara Já Tamo Com um lucro aqui absurdo Vamos lá De novo 1 aqui 1 aqui 1 aqui 1 aqui 1 aqui 94 1 aqui 111 Continuamos dobrando aí Mina é muito bom de profitar Recomendo muito comprar o PES Pra liberar esse daqui Cara 5 dolinha ali Cara Compensa muito O que você ganha ali Nas cases Vai te dar uma ajuda Muito legal 94 E aqui Hum Aí deu Cara Sabia que eu não podia ter clicado ali Fui na ganância Aqui Esse daqui a gente tem um pouco mais agora pra recuperar Hum Tá vendo Tem hora que o azar bate Dá uma com 10 aqui Seja 3 cliques com 10 Cara Sem explodir Ai Aí Aí eu Me lasquei 3 cliques sem explodir Hum Mano Com 10 é difícil Tá cara Com 10 é difícil Cara 3 cliques É Com 10 é difícil Pessoal Com 10 é difícil Vamos tentar com 5 mesmo E Nossa Nossa Olha a zica que bateu agora Mano Agora eu fui Eu fui na Fui na zica Véi Nossa Véi Cara Calma aí Tamo no profit Não vou reclamar Tamo no profit Vamos tentar o seguinte Com 3 Vai Nossa Véi Eu tô clicando em cima das mina Cara Calma aí Véi O que que tá acontecendo aqui Eita Eu postei 122 Nem tinha visto 149 Ai Cara Tá vendo pessoal Eu tava com o dobro Comecei 400 Tava com 800 Podia ter parado ali Só que eu meti o louco Fui arriscando Tem que saber a hora de parar Agora lá Eu tô Tô Reaprendendo a postar aqui no Insane Há muito tempo que eu não aposto aqui Então pode ser que eu perca um pouco Mas A gente vai recuperando aí 211 Tá na hora de parar Véi Eu vou tentar Não Vou parar Véi 211 já Tá safe do safe Lembrando que você pode vir aqui Você pode dar swap Trocar uma Essas skins Pro skin É baratinha Bem nice Sisteminha bem top Vamos com 5 Véi 130 3 cliques eu preciso Sem explodir Mais um clique Ai Véi Mano Tudo ou nada Pessoal Tudo ou nada A gente vai pro tudo ou nada aqui É Mano Fomos de hip Deu ruim Faz tempo que eu não apostava aqui Véi Temos 20 dólares ainda Faz tempo que eu não apostava aqui Então É aqui Eu tô destreinado Tô Mas cara Vai dar bom Vai dar bom A gente vai pegar o jeito aqui de novo É muito fácil de profitar Vocês viram no começo Eu fiz o dobro Se eu tivesse parado com o dobro ali Tava safe do safe Só que a ganância fará mais alta Você tá ligado Ganância fará mais alta O objetivo nosso aqui é Fazer um negócio E aquilo Eu não tenho sorte em mina Meu sorte sempre é aqui Na parte do crash E na parte do mines Eu sempre tenho azar aí Trinta e nove Olha isso O crash Cara O crash premium O crash premium Também é bem interessante Né cara Só não sei como Que apostaria aqui Véi Acho que tem mínimo Pra apostar No crash premium Tem Ah essa skin aqui Não é pra apostar Essa skin aqui É alguma coisa Ah essa daqui É uma skin de cashback Eu ganho E eu só posso sacar ela Não posso apostar Interessante Tá massa Mano É basicamente isso Toma aí Que site do Insane Voltando aí pro canal Vou depositar Código Amigo Pandão30 Código Pandão30 Ou amigo Pra ganhar 100% de bônus Esse foi o primeiro depósito Vai ter bastante brinde Pra vocês É isso então pessoal O site do Insane Tá top É nóis Valeu